Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você e a sua família também. Bem, nós estamos nesta fé. Nos 52 dias, por 120 anos, os muros de Jerusalém ficaram em ruínas, mas em 52 dias, um homem determinadíssimo, com coração finalizador, concluiu aquela obra. Em 52 dias ele fez o que ninguém tinha feito e deixou claro para todos nós, que para tudo tem jeito. Ele chegou lá, olhou a situação e disse, vamos restaurar. Chega de humilhação. E restauraram. Em meio a muita oposição e perseguição e... Ele não se curvou. Eu amo pessoas assim. Que legado que Neemias deixou para nós. Quando ele enfrentou aquele desafio, sabe? Ele chegou e mostrou para todo mundo. Tem jeito. Tem saída para isso aqui. Não é que uma coisa não tem jeito. Ela tem. Falta você. Basta você colocar sua fé e ter atitude. Uma atitude determinada. Ser determinado. Uma determinação poderosa. Santa. Ter um coração finalizador. Porque começar uma coisa não é tão difícil, não é mesmo? A questão é terminar. Você não precisa ser muita coisa para começar, mas você precisa ser bastante para terminar. E nós não admiramos quem começa. Nós admiramos quem dá continuidade e chega até o fim. Porque conclui. Nós estamos nesta fé. E hoje, às sete da manhã em São Paulo, clamor dos 52 dias, depois ao meio-dia, em todos os templos. Amanhã, com alegria, vou estar na Celso Garcia 7. 7-7 no Braz, às nove, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. E quarta-feira, findamos. Quarta-feira, oitavo e último jejum dos 52 dias. E plantamos uma semente que vamos, já estamos colhendo e ainda temos muito para colher. Deus tem feito coisas que realmente tem edificado muito a nossa fé. E Ele vai continuar fazendo. Olha o que diz aqui, que palavra poderosa para todos nós, preparada para você que está aí. Se você está aí, é para você. É presente de Deus para você. Josué 5, 9. Eu vou ler na Almeida, na NVI e na Amplificada atualizada. Disse mais o Senhor a Josué, hoje revolvide sobre vós o opróbrio do Egito. Então o Senhor disse a Josué, hoje removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Na Amplificada atualizada, então o Senhor disse a Josué, este dia eu movi para longe de vocês a reprovação, escarne, zombaria sofrida no Egito. Eles estavam prestes a viver coisas extraordinárias. Mas ainda eles carregavam aquele peso da humilhação. Lá do tempo da escravidão, que foi passando. Já era uma outra geração. Mas ainda eles carregavam aquela marca da humilhação. Mas agora eles iam possuir a terra. Agora eles iam viver um tempo diferente, um tempo de glória. E eu creio que é exatamente o que Deus fala com você nesse dia. Talvez por muito tempo você tenha mantido, ou tenha estado aí uma marca. A marca da humilhação. Do escarne, da zombaria. Talvez faz muito tempo que essa humilhação está aí. Mas Deus, hoje, te dá uma palavra que vai transformar a sua vida daqui para frente. Deus tira. Ele está dizendo hoje. Eu estou tirando. Está aqui, ó. Hoje, removi. Deus está fazendo algo hoje. Nesse dia. Deus está fazendo algo extraordinário na sua vida. Ele está removendo a humilhação. A zombaria da sua vida. Hoje, Deus está tirando. Deus está arrancando da sua vida. Hoje, Deus está removendo o espírito da humilhação da sua vida. Eu não sei o que você tem vivido. Mas, possivelmente, você tem estado em uma situação de humilhação. Talvez, talvez, foi muito zombado, criticado. Umas pessoas se aproveitaram de situações para pesar a sua vida. Você foi ferido, ferida, gravemente, no seu coração. Talvez, muitas coisas aconteceram. Perdas, injustiças. Não sei. Talvez, como foi com José. José foi muito humilhado. Ele foi vendido como escravo. Depois, ele foi caluniado. Sabe? Quem vendeu José como escravo? Os irmãos dele. Aqueles que deveriam amá-lo. Estar do lado dele. Foram os piores traidores da vida dele. É triste. Mas, até Jesus falou isso. Que os piores seriam da nossa própria... Nossos piores inimigos seriam da nossa própria família. E, talvez, você vive isso. Quem deveria estar com você. Talvez, alguém. Alguém da sua família. Foi um instrumento. De causar... Que o diabo acabou usando... Para te levar a uma humilhação. Talvez, outros zombarem de você. Talvez, já se aproveitaram de muitas situações aí. E a sua dor foi muito grande. Talvez, você sofreu uma grande injustiça como José. José foi caluniado. Ele foi caluniado. Foi uma injustiça. Porque ele foi acusado de imoralidade. Imoralidade sexual. Eu vou te dizer uma coisa. Isso é doloroso demais. Isso é muito duro. Esse é um tipo de acusação muito difícil de você enfrentar. Alguém falar do seu caráter, da sua moral. Que você foi imoral. E foi isso. Aquela mulher disse, ele me assediou. Ele foi um imoral. Ele foi... Ele zombou do meu marido. Ele zombou disso. Então, a situação dele... Porque ele tinha a confiança do Potifar. Ele tinha... Então, imagina a situação dele. Ele ser taxado. Foi jogado na prisão por algo que ele não tinha cometido. Por uma injustiça. Ele foi injustiçado. Acusado de imoralidade sexual. Sendo que ele nunca tinha feito uma coisa daquela. E só quem já foi caluniado sabe o quanto dói a calúnia. Calúnia é um trem. Eu vou te falar uma coisa. Não faça isso com as pessoas. Porque se tem uma coisa que Deus trata. Deus trata duramente com caluniadores. Porque é uma dor... É uma dor que você precisa de Deus mesmo para superar. Porque é a dor da injustiça. Quando você não cometeu uma coisa. E uma pessoa vem e diz que você fez um negócio que você não fez. Aquilo lá dentro te consome. Eu já vivi isso. E eu sei o que é isso. Você precisa muito de Deus. Para você perdoar. Para você sair daquela... Daquele buraco. Porque você... São tantos sentimentos. São tantas coisas. Que se você não tiver Deus do seu lado... É por isso que eu já encontrei pessoas tão deprimidas, doentes, secas. E tudo começou com uma injustiça, com uma calúnia. Elas não lidaram bem com aquilo. Elas não souberam lidar com aquilo. Elas se desequilibraram. E desmontaram mesmo. Então, se você não tiver Deus para te amparar... A injustiça... Ela é uma dor que te... Ela vai te corroendo por dentro. Porque você não... É inconcebível. Você diz... Mas eu não fiz um negócio desse. Mas como é que alguém pode dizer que eu fiz um trem que eu não fiz? Porque uma coisa é você saber que você fez. Bom, eu fiz. Você tem que encarar aquilo. Não, eu fiz o que eu vou fazer. Eu fiz, né? Mas e quando você não fez? E alguém está afirmando que você fez. E tentando manchar. E te rotular. E... E... E acabar com a sua credibilidade. E com a sua reputação. Hum? Não é à toa que calúnia e difamação... Dá processo pesado na justiça. Porque o mal que causa a pessoa que foi caluniada e injustiçada é muito grande. Então, as pessoas precisam pensar muito antes delas deduzirem. Delas falarem coisas fora de contexto. Elas precisam pensar muito bem quando elas vão abrir a boca para julgar alguém. Para fantasiar acerca de alguém. E falar algo contra alguém. Porque elas vão pagar a casa. Eu ainda não vi nesses meus anos de fé. Um caluniador terminar bem. Não vi. Todos você olha. A história se repete. Eles vão secando. A vida vai secando. Eles não saem do lugar. E assim... Nada é tão ruim que não possa piorar. Vai piorando. As perdas são sempre maiores. Dão guinadas para sair do lugar e não saem. Assim... Assim... Frustrados... Perdas muitas e irreversíveis. Vergonha para todo lado. Você não encontra um caluniador, um injusto por cabeça. Você nunca vai encontrar. Você pode ter certeza. Se uma pessoa quiser ser fracassada, se tem um negócio na vida... A palavra de Deus fala isso. Se tem uma coisa que Deus não tolera, é a injustiça. Você não pode vacilar nessa. Se você for injusto com uma pessoa, corre, acerta, peça perdão, corrija aquilo. Porque pode ter certeza. Deus é a própria justiça. Ele não apenas faz justiça. Ele é a própria justiça. E quando há injustiça... Até na vida do ímpio... Eu que lido com pessoas... Posso te assegurar que eu já vi muito isso acontecer. Pessoas ímpias... Que foram injustiçadas... No final, elas viveram justiça. No final, é só se olhar no mundo. Sabe? Está sempre uma notícia. A pessoa planta algo hoje. Ela trai alguém. Ela engana. Ela faz. Amanhã ela está colhendo. Porque a Bíblia diz... Tudo que você plantar... Você vai colher. Essa é uma lei espiritual. Tudo que uma pessoa planta... Ela colhe. E se ela plantar injustiça... Julgamento... Crítica... Zombaria... Calúnia... Difamação... Ela vai ter uma colheita... Ela vai ter uma colheita... Que alguns... Chegam ao ponto de nem dar conta... De colher tudo que tem para colher. Porque a colheita... Ela é pesada... Na vida... De um injusto... De um difamador. Então eu não sei o que você está vivendo. As áreas... Os problemas... Mas seja o que for... Deus está dizendo que hoje... Ele está removendo a humilhação da sua vida. Então disse o Senhor... Então o Senhor disse a Josué... Hoje removi de vocês... A humilhação sofrida no Egito. Quem conhece a história... Os egípcios... Foram derrotados e humilhados... Por todo o mal que havia causado a Israel. Não deu certo para o faraó... Não deu certo para os egípcios. Persegui quem? O povo de Deus. Terminaram... No fundo do mar e sendo jogados na praia. O povo... Os israelitas viram... Os seus inimigos na praia. Derrotados. Para sempre. Para sempre. Eu não sei o que você vive hoje... Mas sei de uma coisa. Hoje Deus está removendo a humilhação da sua vida. Aqueles que escarneceram zombaram de você. Causaram humilhação... Te injustiçaram. Vão ver... O Senhor te promover... O Senhor te honrar... O Senhor te erguer... E a bênção do Senhor está na sua vida... E não está na vida deles. Eles vão ver... Que o Senhor é com você. Levanta o seu espírito. Porque hoje Deus está removendo a humilhação da sua vida... E você vai começar a viver coisas... A entrar na sua terra prometida. A viver sonhos que você tem esperado aí por muito tempo. Você tem esperado... Deus fazer coisas na sua vida... Como Israel esperou... Anos para entrar na sua terra prometida. Chegou a hora de você entrar na sua terra prometida. De você viver coisas que Deus te prometeu. Ele te prometeu lá atrás... E Ele não se esqueceu. Ele não se esqueceu do que Ele falou. Das suas orações. Das promessas que Ele fez a você. Chegou o tempo dEle te erguer. Hoje... Ele está removendo a humilhação da sua vida. Hoje Deus está removendo a humilhação da sua vida. E Ele quer que isso entre... Toda a humilhação vivida lá no Egito ainda. Tudo que você viveu lá atrás. Tudo que você tem vivido. Que você está vivendo agora. Deus está removendo da sua vida. Levanta o seu espírito. Se alegra. Vamos... Se levanta com o poder. Acorda no seu interior. Levante-se no seu interior. Veja o poder de Deus na sua vida. Não, não é tarde demais. Tem uma coisa que eu gosto de falar. Não é tarde demais. Ninguém é novo demais. Ninguém é velho demais para viver a glória de Deus. Não passou de hora. Deus tem tudo sob controle. E Ele tem trabalhado nos detalhes da sua vida. Ele tem te testado. Ele tem te preparado. Ele tem te lapidado. Ele tem te lixado. Ele tem trabalhado. Para te levar para o lugar que você sonha. E que Ele te prometeu. Como foi com José. Deus trabalhou o caráter dele. Antes de realizar os sonhos que havia dado a Ele. Deus tem trabalhado o seu caráter para você não fracassar. Tem te levado para o outro nível de maturidade. Tem te levado a crescer. Porque Ele quer que você suba e nunca mais desça. Hoje Deus está removendo a humilhação da sua vida. Você entra num novo tempo. E vai viver coisas que você ainda não tinha vivido. Pode confiar em Deus. Confia na palavra do Senhor. Você está entrando na sua terra prometida. Você terá desafios. Porém, você vai superar todos. Deus é com você. Vai te dar vitória sobre tudo. Hoje Ele tira a humilhação da sua vida. Aleluia. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo. Que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Eu volto já para nós. Eu volto já para nós. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por cada vida. Eu oro por essa pessoa que o Senhor ama tanto. E tem algo grandioso com ela. Extraordinário. O Senhor tem trabalhado para promovê-la. E colocá-la num lugar de honra. Para exaltá-la. O Senhor tem uma obra grandiosa. Não é uma obra pequena. É algo muito grande com ela. Mas o Senhor tem testado. Ela tem passado por muitas coisas. Por muitos desafios. E por dores também. Certamente essa é uma pessoa de dores. Experimentada. E possivelmente. Passou por muitas injustiças. E passou por muitas injustiças. Mas o Senhor está dizendo a ela. Eu fui com você. Tenho sido com você. Eu te trouxe até aqui. Para fazer algo grandioso na sua vida. Hoje eu estou removendo a humilhação da sua vida. Eu vou te erguer. Eu vou te colocar na terra que você espera. No lugar que você espera. Hoje eu removo a sua humilhação. E você vai começar a dar passos. E a entrar na sua terra prometida. Que ela possua essa palavra. É uma palavra de vitória. O Senhor está dizendo a ela. É tempo de vitória. Você entra num novo tempo. Obrigada meu Pai. Porque hoje o Senhor remove a humilhação da vida. Do seu povo. Abençoa essa pessoa. Abençoa cada um que ora comigo. Dá vitória a todos que nos mandam. Que nos enviaram seus pedidos para a oração. Responda aos clamores. As orações. Oh meu Deus. Eu consagro tudo que foi colocado para receber a oração. E eu peço definições. Soluções. Mudanças radicais. Que o enfermo seja curado. O oprimido liberta. Que portas sejam abertas. Que barreiras caiam por terra. Que o impossível aconteça na vida dessa pessoa. Materializo o impossível na vida dela meu Pai. Mostra a sua força agora. Abençoa cada um. Os meus amigos e companheiros semeadores. Essas pessoas fiéis. Que tem nos ajudado a manter o programa. Prospera cada uma. Coloca por cabeça. Por cima. Que elas tenham para emprestar. Mais do que o suficiente. Que vivam grandes realizações. Sonhos, desejos, projetos. Porque elas têm abençoado o teu reino. Têm abençoado a tua obra. Ajudado nessa missão de evangelização. A maior missão do mundo. A maior missão que existe. Que é a de salvação de almas. Recompensa cada uma. Mova mais pessoas para semearem nesse programa. Porque essa é uma boa terra. E meu Deus. Todos que têm semeado aqui. Têm sido abençoados. O Senhor tem se mostrado forte na vida de cada um. O Senhor tem mostrado que é isso que o Senhor espera. Elas mesmas têm testemunhado. Que essa pessoa faça a experiência. Semeie nesse programa. E ela vai ver o Senhor honrando a vida dela. Levanta mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando. Que vidas estejam se levantando com poder. E confiando. E jamais venham desistir. Que essa pessoa jamais desista. Mas que ela prossiga. Porque é grande a obra que o Senhor tem com ela. Hoje o Senhor está removendo a humilhação da vida dela. Obrigada meu Deus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus amém. O número do Descrito Vida é 0. Operadora 11. 32969449 Celso Garcia 777 Nubras. É onde eu fico. E onde vou estar. Domingo. Amanhã. Às nove. Com a reunião das primícias. Para os comprometidos com Deus. E o clamor dos 52 dias. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar. Claro. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você é que este ministério leva mudança de vida através da palavra de Deus a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes. Calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno. Assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua. Casas noturnas. Redutos e becos. São assistidos nas madrugadas. Torne-se um desamista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. 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 Disque Vida. Zero operadora onze. Três dois nove e meio. Nove quatro quatro nove. Ligue e receba a vida.